Salve, rapaziada! Beleza! Acabei agora de lavar a gatona, vou dar agora o juto mostrato dela. A gente tá aí que leva suas motos com lava jato. Também leva de vez em quando, mas eu prefiro eu mesmo lavar ela. E aí, sabe o que a gente tá fazendo aqui? Então, o negócio daquele jato, agora é só passar os produtos, tá bom? Daquilo tá o rendo melhor. Vou mostrar pra vocês aí como é que vem a gatona se fuma. Como eu falei, mostrar os novos anezinhos da minha gatona. Mostrar os anezinhos que eu coloquei. Coloquei três anezinhos de novo. Coloquei três do futebol, que eu não lembro mais. E eu vou pedir, vou passar mais espaço para colocar mais. Apesar que eu acho que não tem nem mais espaço que mais. Não sei nem como é que eu vou fazer. Mas a gente vai ter que renovar a frota. Tirar um, bota outro, tirar um, bota outro, tirar um, bota outro. Muita blitz, galera. Por aqui, Paulista. Muita mesmo. Não vou tá brincando ou não. Então é isso aí, galera. Deixa aquele like aí, compartilha o vídeo aí. Me ajuda aí para que a gente venha crescer junto aí. Beleza? Vai chegar aí os adesivos aí. Ó, fazendo propaganda do cara aqui. Então, vamos tentar chegar aos 100 inscritos, galera. Tá um pouco difícil, mas vamos tentar, porque nada é impossível. Né? Então é isso aí. Tamo junto, lado a lado, fechadão, com o Ninho Motoglog. Forte abraço, galera. E como se aquele velho, o moleque é todo, hein? É isso aí, galera. Valeu.